Tá piscando, tá gravando, é isso aí, vamos que vamos Vamos ligar a braba Ixi Vamos ali em casa, né? Toma, toma corte, corte nada, só pipoco E aí gatinha? Pô, a mulher nem dá moral, mano Só porque tá de golfão aí, né? Beleza Vamos que vamos Mano, quero comentar aqui algo rápido aqui Teve um parceiro aí do Insta aí, mano, que segue a gente aí É... Veio comentar comigo, foi ontem, 11 de ontem Veio trocar uma ideia comigo, mano Falando assim que ele queria compartilhar algo comigo, tá ligado? E eu falei pra ele, né? Eu falei, então, mano, o que que aconteceu? Ele falou assim, ô Ítalo É... O seguinte Te acompanho aí desde o início aí É... No seu canal no YouTube É... Acho muito top o seu canal e tal E vejo que você é um moleque sonhador também Que você é um moleque Que corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e tal E... Eu me inspiro muito em você E tipo assim, mano, eu achei muito da hora, sabe? Ele teve que trocar ideia comigo desse jeito, entendeu? É... E aí ele me contou que... Ele... Ele me contou que ele teve uma conquista, mano Ele queria compartilhar comigo a conquista dele, saca? Que a conquista dele foi ter comprado um foguetão, mano Um... Um hornetão Pensa, mano O moleque comprou uma Hornet Saca? E... Já tava... Muito tempo que ele tava querendo comprar essa moto E aí ele foi... Acabou conseguindo, mano Saca? Acabou conseguindo comprar a moto E aí ele já veio trocar ideia comigo Uhul 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 É isso que dá Aí... Ele veio compartilhar comigo Falando Eita Quero compartilhar aí com você essa felicidade aí Essa conquista minha, mano E... E... Tô muito feliz Muito contente por essa conquista E continua aí fazendo seus vídeos, mano Continua aí fazendo seus stories aí Eu te acompanho Eu te admiro pra caralho Eu falei Nossa, mano Que mensagem, viu, velho Falar a verdade pra vocês, rapaziada Isso é da hora, viu Quando o cara fala isso com a gente Quando vem trocar ideia, sabe Porque, mano Críticas A gente recebe de... Críticas a gente... É o que mais recebemos, tá ligado? O que mais recebemos é críticas, mano A inveja, saca, mano? A inveja tá por todo lado, mano Entendeu? E... Tem mais gente pra criticar Do que pra elogiar, mano Tá ligado? E, mano Eu fico muito feliz, mano De saber que tem uns caras aí Que... Que olham a gente assim Numa CBzona, sabe E ficam olhando assim e tal E falam assim Mano, um dia eu vou conquistar E vai conquista, mano Eu fico feliz demais, velho Porque, mano Falar pra você Não é fácil, não Não é fácil Não é fácil você... Você conquistar as coisas Ainda mais sendo justo Ainda mais correndo atrás Levantando cedo, saca? E... E é isso, mano Então... É... Eu quero assim, mano Transmitir algo assim, tá ligado? Eu quero... Quero só que... Essa rapaziada aí, mano Que... Que sonha em ter um foguetão, mano Que sonha em ter uma moto De alta cilindrada Que não desista aí Dos seus sonhos, não, rapaziada Entendeu? Não desiste, não Porque... Uma hora vem, mano Uma hora vem Não é fácil, não Porque... Ainda mais no Brasil, mano Que é caro, né? Mas não desiste, não, rapaziada Que Deus tá olhando Deus tá vendo tudo E quem é certo, mano Pode ter certeza Que o certo vai vir também Certo? Então, mano É... Aqui também na Europa, rapaziada Não é fácil, mano Falar a verdade pra vocês Não é fácil, não Porque... A despesa aqui é muito alta Sabe? Entendeu? Aí pra você... Aqui muito... Aqui... 80%, mano Você tem que comprar em cash Em dinheiro mesmo assim Não tem essa parada De você tirar em 10 vezes 30 vezes 50 vezes Igual no Brasil Muita gente faz isso Aqui não Aqui você tem que pegar o dinheiro E ali comprar e pronto Entendeu? É muito difícil Sair crediário aqui, mano Não é fácil, entendeu? Aí... Imagina Você ter que juntar todo mês Aquela nota ali e tal Aí de repente, pá Surge uma conta pra você pagar Aí você lembra que você tem aquele dinheiro Você vai e desinteira Saca? Então, o que eu falo, mano Não é fácil Muitas das vezes As pessoas veem a gente com a moto Veem a gente com... Com o carro E devem imaginar Aquela ali é playboy Aquela ali é isso Aquela ali é aquilo Tal Os pais ajudam É... Mano Não deixa trabalhar pra ver, não, mano Entendeu? Uma vez que você compra Aí já fica fácil, né? Aí fica muito fácil Mas até você comprar, mano Não é fácil, rapaziada Não é fácil Sério mesmo E... Como se diz, né, mano Bens materiais Hoje você tem Amanhã você já não pode ter Entendeu? Então nunca seja melhor que ninguém, mano Sempre na humildade Saca, velho? Nunca... Rebaixe ninguém Nunca seja acima de ninguém Que é acima de nós, rapaziada É só Deus mesmo O resto é tudo igual, mano Entendeu? Então, rapaziada É isso aí, ó Depois eu vou... Vou marcar aí no videozão aí O... O brother Que veio trocar ideia comigo aí Certo? Um salve pra ele Que ele já tá ligado aí Que... Que eu tô trocando ideia aí Falando disso Já sabe que é dele mesmo E fora outros, mano Que vêm trocar ideia comigo Ó, parabéns pela motoca Parabéns pelo foguetão Parabéns aí pela conquista Parabéns pelo seu canal aí Continua assim e tal Mano, isso só fortalece a gente De coração mesmo Isso só fortalece E, rapaziada Deixa aí os seus comentários aí Deixa o comentário Pra ver o que a gente faz Entendeu? Porque aqui, mano Não é Brasil Não adianta a gente querer Inovar demais Fazer as coisas igual aí no Brasil Entendeu? Não tem como Certo? É... Aqui a polícia pega em cima mesmo Aqui é polícia demais Câmera demais Então a gente tem que fazer Mó atenção, entendeu? Mó cuidado Beleza, mano? E deixa no comentário aí, rapaziada O que vocês acham? É... O que a gente deve comentar nos vídeos Tirar dúvidas Entendeu? É... Se alguém tem vontade de vir pra Europa E... Depois a gente vai selecionar algumas... Algumas perguntas E vai... E vai responder pra vocês Certo? Beleza? Tamo junto, mano Só agradece aí pela força da rapaziada aí Pela moral Entendeu? E a gente faz isso é por amor mesmo Porque... Mano, hoje em dia Tudo que você vai fazer tem que ser por amor, mano Nada pensando em dinheiro Nessas paradas de motovlog Filmar Nada, mano Porque isso aí Eu falar pra você De um em um milhão Tem sorte de... Sei lá, mano De ganhar dinheiro, né Com isso, né Mas... A gente não pode parar, não A gente faz porque gosta mesmo Beleza, mano? É isso aí, rapaziada Agora eu vou pegar o alto de estrada aqui Certo? Espero aí que... Eu posso ter transmitido uma mensagem aí Pra... Pra você parar e refletir um pouco, mano Lembrando Nunca desista dos seus sonhos, rapaziada Nunca, mano Se você não fizer, mano Quem vai fazer, né Não? Então, mano Vai pra cima Trabalha Luta Que a vitória chega, irmão Certo? Vamos que vamos E você que tem vontade de vir pra Europa, mano Não precisa ter medo, não Vem Vem na louca mesmo E pronto, mano E é isso Merci, meu amigo Botona da hora, hein Então, mano Vem pra Europa, mano Você que tem vontade Vem pra Europa Vem trabalhar E quem trabalha, mano Deus ajuda Sempre Demorou? Então é nós Vamos que vamos É isso Mano, eu vou ficando por aqui, beleza? Pra não ficar aí longo o vídeo E você que curtiu o vídeozinho aí rápido, mano Já deixa aquele like pra nós, beleza? Deixa um like Fortalece aí, mano Certo? Fortalece aí Compartilha o canal aí Compartilha aí Com a rapaziada aí Beleza? Se você que não é Não me segue lá no Insta Segue lá, ItaloCB1000R E de lá eu posto muita coisa Mandar a moto Beleza? Dia a dia aí Certo? Então é nós Eu vou ficando por aqui, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!